Obrigado Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou com as tuas mãos... Eu costumava passar por uma pequena nascente, quando era guarda florestal indiana, era sempre a fonte mais alegre que já vi na vida, ótimas nascente indiana, elas borbulham com aquela excelente água fria, de água calcária, e certo dia me sentei junto à fonte, para conversar com ela, do mesmo modo que suponho que Moisés teria se assentado junto à sarça-dente para falar com ela, eu disse, pequena nascente, o que a torna tão alegre que você está borbulhando o tempo todo? Se venham aqui no inverno, você está borbulhando, se vem na primavera, outono, verão, seja quando for, você está borbulhando, quem sabe seja porque talvez você esteja tão alegre que os coelhos venham e bebam de você, bem, se ela pudesse responder a mim, diria, não, não é isso, eu dizia, bem, talvez porque o servo passa e beba de você, ela diria, não é isso, eu dizia, agora, bem, talvez seja porque eu passe de vez em quando e bebo de você, ela dizia, não é isso, fico contente que todos venham e bebam mais, essa não é a razão porque estou borbulhando o tempo todo, bem, o que faz borbulhar assim, o que torna tão alegre, sempre jorrando? Se pudesse falar, ela diria, não sou eu, não sou eu, é algo por trás de mim, impelindo-me, é algo por trás de mim, é disso que nós precisamos, quando eu aceitei, eu aceitei Jesus, cada um de nós tem essa experiência, olha irmão, foi algo maravilhoso, minhas pernas nem ficavam firme, eu ficava, parecia anestesiado, Jesus era tudo para mim, eu o dia inteiro falando de Jesus, cantando louvores, tentando aprender louvores, e o pastor ainda mais 30 dias para ir à igreja, e ansioso para ser batizado, e o pastor não vem, e o pastor não vem, e aquela sede de descer as águas, de ser batizado no nome dele, é algo por trás de mim, nasceu uma fonte borbulhante dentro de mim, é disso que nós precisamos, é disso, e isso aqui vai fazer as pessoas olharem para nós, nossa, mas você fala desse Jesus, tão poderoso assim, tão grande assim, que não é a mulher samaritana, tão poderoso assim, que olha, eu acho que eu vou lá na sua igreja, eu quero conhecer esse Jesus, não esse Jesus que pede dinheiro, olha, e nem diz que é esse Jesus que condena, que diz o profeta de Deus, que temos que ganhar as pessoas, temos que ganhar as pessoas com o amor de Jesus, é o amor de Jesus, assim é como a experiência cristã, não é algo que você esteja tentando fabricar, não é algo que nós se tornamos tradição, não é algo que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que fazer isso, não é isso, é algo por trás, operando em você, é algo por trás, operando em você, é a vida eterna que está impulsionando, jorrando, como Ele disse, a mulher junta o poço, olha aqui, serão fontes de água a jorrar para a vida eterna, é algo dentro do adorador, quando se identificou com Cristo, quando se identifica com o seu sacrifício, porque sabe que Ele está vivo, e o profeta diz aqui, para encerrar, nós não queremos que isso se torne tradição, não queremos que isso se torne tradição, não queremos, não queremos, vamos ficar de pé, não queremos que isso se torne tradição, irmão Clóvis vem fazer uma oração aqui, não queremos que a adoração a Cristo se torne uma tradição, não queremos que vim para a igreja se torne uma tradição, não queremos que nossas ofertas se torne uma tradição, por tudo o que tem feito, por tudo o que vai fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, Te agradeço meu Senhor, Te agradeço meu Senhor, Te agradeço meu Senhor, Te agradeço meu Senhor, Te agradeço por me alimentar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Te agradeço, Te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço, só o instrumento, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, É para o Senhor, Ó Pai, Louvado seja o nome do Senhor, Por tudo o que tens feito Por tudo o que vai fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por tudo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor